Programa Café Caipira, oferecimento Pralana Chapéus, www.pralana.com.br Café Brasileiro, é mais gostoso! É isso aí, estamos começando, graças ao bom Deus, mais uma edição do nosso programa Café Caipira. Bom dia Cuiababa, bom dia Varzagrande, bom dia a todo o estado de Mato Grosso, Brasil e o mundo através do nosso site. É você que sempre nos prestigiando, muito obrigado a todos pela companhia e o carinho da sua audiência. Aqui pela TV Mato Grosso, o canal 27, todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, com as nossas reapresentações aos domingos, pela TV Assembleia, canal 30 aberto, canal 16, TV Cabo Sim, das 8 às 9 horas da manhã também. De segunda a sexta-feira, das 4 às 6 e meia da manhã, lá pela Mega, sempre ao vivo para Cuiabá e toda a região da Baixada Cuiabana, sempre trazendo e resgatando os grandes sucessos e pérolas da música sertaneja e muita música raiz também. Muito obrigado pela sua participação. Conheça a nossa história, sempre convidando vocês a estarem conhecendo a nossa história, o nosso trabalho. Acesse lá o nosso site www.programacafecaipira.com.br Por lá você interage conosco através do nosso mural de recados e são várias formas e ferramentas pelo qual você pode e deve estar participando com a gente. Pelo Twitter, pelo Facebook, Instagram, Skype, pesquisando o programa Café Caipira. Sejam todos, todos, muito bem-vindos. Estou trazendo aqui um amigo da música sertaneja de longa data e já se faz em algum tempo que a gente sempre vem tentando trazer por uma eventualidade ou outra, enfim, questão de agendamento, enfim. Mas deu certo, graças a Deus. A gente vai estar aqui num bom bate-papo, aquele tereré, né? Porque afinal de contas, esse clima agora, essa época do ano, está bem seco aqui por Cuiabá. E claro, recado a boa música sertaneja. E a gente vai preparar aqui os instrumentos, vou preparar a água. E eu volto em dois minutinhos. Você pode estar reunindo a família, os amigos, realmente o volume da televisão para você que está no sábado trabalhando ou no domingo já preparando a reunião da família. Eu volto em dois minutinhos, é claro. Não saia daí. Bom, tchau. Astramix Supermercado. Atendimento especializado para você cliente se sentir em casa. Sessão de frutas e verduras, padaria, açougue, bebidas, além de produtos com preços justos e de excelente qualidade. Astramix Supermercado. Avenida Ipiranga, número 878, bairro Goiabeiras, Cuiabá. Telefone 3052-2570. Astramix Supermercado. Tem um povo que parece que já nasce Com uma ginga, um jeito, uma graça Tem o sol no sorriso, fé e devoção E pega fogo quando mostra a sua raça Todos querem imitar essa gente Sabor, beleza e tradição Mas tentar não adianta Só sendo dessa terra pra ser campeão Café Brasileiro é mais gostoso Casa do Ginete Praticidade, água pura e economia Casa dos Filtros Filtros, bebedouros e purificadores de água Indispensáveis no seu ambiente Casa dos Filtros Água filtrada, qualidade de vida Rua Miranda Reis com General Melo Fone 3055-3838 A Eventual Uniformes Confeccionando uniformes para frigoríficos Fazendas, construtoras, social e empresas em geral Há vários anos no mercado Atendendo Cuiabá e toda a região Sempre com muita transparência e credibilidade Eventual Uniformes Rua Sebastião Ramos, número 281 Bairro Jardim Paula Várzea Grande Telefone 3684-9039 Eventual Uniformes Tudo para a sua empresa vestir bem Eu não perco uma balada sertaneja E pra todo lugar que eu vou O meu pralana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota Cinturão e o pralana na cabeça Eu vou com o meu pralana pra todo lugar Pra rave, pra micareta, pro pagode Hoje em dia, pode tudo E é por tudo isso e mais um pouco Que eu também uso o pralana Pralana, pra quem tem história É, Jurandir, a história da sua família agora é outra Vocês e mais de 50 mil pessoas por ano Se qualificam nos treinamentos que o Senar Mato Grosso realiza Em parceria com os sindicatos rurais Fizemos o treinamento do Senar E transformamos o que era renda extra Em nosso próprio negócio O conhecimento produz mais do que histórias Traz crescimento Procure o sindicato rural do seu município E transforme a sua vida Senar MT Uma instituição do sistema Famato Senar É isso aí, estamos de volta Rapidinho, intervalo comercial Muito obrigado a você pela sua companhia Sempre o carinho da sua audiência aqui conosco Todos os sábados Pela TV Mato Grosso, canal 27 Com as nossas reapresentações Aos domingos pela TV Assembleia, canal 30, aberto Canal 16, TV Cabocinho Tanto no sábado quanto no domingo Das 8 às 9 horas da manhã Lembrando a vocês que de segunda a sexta-feira Das 4 às 6 e meia da manhã A gente por rádio lá pela Mega 95 FM Também para Cuiabá e toda a região da Baixada Cuiabana Muito obrigado mesmo pela sua companhia Hoje eu estou trazendo aqui Esse é companheiro das antigas Tony Xavier Bom dia, querido Bom dia, cachorrão Bom dia, galera de Cuiabá Bom dia a todo mundo aí Graças a Deus, deu certo dessa vez, né companheiro? Deu certo Que bom, né? Ora, graças a Deus E aí, tudo bem, cara? Tô bom, tô ótimo Tocando bastante, né? Fazendo muito barzinho Eu tô fazendo mais eventos do que barzinho É mesmo, cara? Eu fiz muito barzinho no começo Quando eu comecei mesmo assim Acho que eu tinha uns 17 anos, né? Eu comecei meio que trabalhar mesmo com a música mesmo Vou levar mais a sério mesmo Aí, hoje eu tô fazendo mais eventos particular Isso, mais eventos particulares Que eu tô focado mais nisso também, né? Então É um mercado interessante, né? A gente já, aqui no programa mesmo A gente já falou bastante sobre isso E é um trabalho que acaba te ajudando A fazer muitos outros trabalhos Porque se o contratante gosta Quem tá no evento gosta Já pega o seu contato E já vai indicando pra outro E vai indicando pra outro Casamento, aí vai indo E aí vai só melhorando, né? Graças a Deus Nossa Ficou nos certezas Bom, a gente é o programa inteiro, né? Pra tá falando aqui Do seu trabalho Da questão do CD, né? Então tá aqui na frente da garrafinha aqui E... Mas enfim Vamos começar As cantorias? Vamos começar Vamos lá, vamos ouvir o quê? Vou fazer uma moda minha aqui, né? Hum Sertanejo que eu fiz esses dias aí Que tá no meu CD acústico, né? Que é a primeira música daí É um CD que eu gravei com 12 músicas Tem 3 moda minha Certo O resto tudo regravação, né? Só voz e violão Coisa simples mesmo Tem um bicho aqui, peraí Sai pra lá, rapaz Tem 5 hectares Acertando o meu convidado, rapaz É moriçoca Vamos lá, então Vamos lá O nome dessa música se chama Eu Vou Beber E vamos mais ou menos assim Vamos lá Mesmo estando longe De você Ainda sonho com você Toda noite quando vou dormir Deve ser Sintomas do amor Meu coração é seu ainda Meu amor Porque eu ainda não te esqueci Se não for pra mim ter você Eu vou pro bar, bebê Aí não sonho mais com você Eu vou, eu vou, eu vou, bebê Eu vou, eu vou, eu vou, bebê Aí não sonho mais com você Eu vou, eu vou, eu vou, bebê Eu vou, eu vou, eu vou, bebê Aí não sonho mais com você Mesmo estando longe de você Ainda sonho com você Toda noite quando vou dormir Deve ser sintomas do amor Meu coração é seu ainda, meu amor Porque eu ainda não te esqueci Se não for pra mim ter você Eu vou pro bar beber Aí não sonho mais com você Eu vou, eu vou, eu vou beber Aí não sonho mais com você Eu vou, eu vou, eu vou beber Eu vou, eu vou, eu vou beber Aí não sonho mais com você O jeito é beber Aí não sonho mais com você Tcham Você começa sobrando a porteira da doutora Moda apaixonada demais, rapaz Estava na sofrência quando fez essa moda Percebi mesmo Desencravando aquela unha Lasqueira Bom, vamos frisar aí o telefone de contato Vou pegar um CD aqui pra nós dar uma bisoiada Enquanto estamos batendo papo O telefone de contato é esse aqui que está no CD? Isso Se quiser falar, fica à vontade De meia cinco Nove dois treze cinco quatro cinco quatro O telefone de contato é meu, né? E o meu WhatsApp também Quem quiser, só dá uma ligada Que a gente faz todo tipo de evento Vou repetir Meia cinco nove dois treze Nove dois treze Cinquenta e quatro Cinquenta e quatro Facebook Tony Xavier Tony Xavier Tony com Y Isso E dois N Xavier com X É... Cinco Z Oito W Mentira, estou brincando, viu gente? É dois N Vai estar aqui no Rodapé, né? Fácil pra você estar também acessando aí E conhecendo o trabalho do Tony Xavier Bom, estou vendo aqui que tem alguns apoiadores Se quiser mandar abraço pra eles E pra quem você quiser Familiares, enfim É um espaço que a gente tem que é nosso E aqui não tem muita moagem não Pra quem é independente Então a gente tem essa liberdade E você está mandando um abraço aí Com a vontade Vou mandar um abraço aí pra todos os amigos, né? Um abraço pro empresário que está viajando Um abraço pro meu amigo William também, né? Na produção, está aqui marcando presença aqui E um abraço pra toda a minha família Não vou falar o nome de todo mundo que é muita gente Todos os amigos também Então sinta-se abraçado aí Pro Tony Xavier E de repente começa a falar de um, não fala de outro É, é um puxão de orelha, né? Em casa Então vou mandar um abraço pra todo mundo que me conhece Um abraço pra toda a galera Bacana Esse trabalho foi gravado acústico no boteco E foi gravado aonde? Foi gravado lá no Big Studio Ah, no Big Studio Está bem na minha cara aqui Lá no Big Studio Um abraço pro meu amigo Daniel Big Studio também, né? Daniel, um abraço Todos os patronadores do CD, né? Bacana, legal Bom, vamos lá Vamos ouvir mais um Aproveitar que você está por aqui animado, né? Começou chutando a porteira dos outros Falando pra beber, beber, beber Eu quase que eu levantei Que fui lá buscar uma É, vamos ouvir mais uma Aproveitar Vamos lá Frisar aqui o trabalho do Tony Xavier Acústico Vamos lá Vamos fazer essa moda aqui também? Essa moda é boa demais Quase ninguém canta ela Vamos lá Quase um ano de espera Debruçado na janela Esperando você vir Você prometeu voltar Quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou E o inverno começou E você, onde está? Sinto frio sorrar meu corpo Faz presente no meu rosto Sem você pra calentar Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar Sua espera O fogo na lareira Lembra teu calor A noite vem E o vento diz seu nome Ao murmurar E o disco da vitrola Faz lembrar O pouco do que foi Do nosso amor A vidraça embaçada Veja a neve na calçada Não consigo adormecer O meu corpo não te esquece O cobertor já não me aquece Pela falta de você Vejo a rua da varanda E a cidade toda branca Pela neve que caí Meu inverno sem você É o mesmo que morrer Congelado nesse frio Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar Sua espera O fogo na lareira Lembra teu calor A noite vem E o vento diz seu nome Ao murmurar E o disco da vitrola Faz lembrar O pouco do que foi Do nosso amor Legal, bacana Dois graus Dois graus Onde está 53 graus Agora em Cuiabá Amigão, quantas faixas tem esse CD? Doze Doze faixas Doze faixas Ó, grande sucesso Com certeza Pra tomar Queimar um contra É, umas modas de barzinho É Na época que Estou animado na galera O pessoal é um mercado Claro, né Não tem o mercado Da balada Mas tem o mercado Do tradicionalismo Da música sertaneja Mas Ainda mais você que faz Muito evento particular Então o pessoal pede bastante As coisas mais Mais antigas Paga até mais caro Pra você sair mais Mais tarde Combina duas horas O cara dá um Um aditivo Pra ficar uma meia horinha Muito bem Deixa eu aproveitar Mando um abraço aqui A todos os nossos Familiares Pessoal que está sempre Nos acompanhando Lá na conchega De meu lar Dona Alice Senhora minha mãe Lá no camarote Prime Pra minha sobrinha Lorena Nena Beijo pra você Titio te ama muito E pra minha irmã Lucélio Meu cunhado Kézio Minha sobrinha Quando acorda cedinho Eu assisti Titio Nando Então Beijo Pra você Obrigado Pelo carinho Também Da audiência Tem quatro aninhos E gosta de música Eu estou lascado Minha sobrinha gosta de música Ela quatro aninhos Já pega violãozinho Pra brincar Já comprou Uma bateria Da tia dela Da irmã Do meu cunhado Kézio E vai sobrar pra mim Esse negócio Eu estou vendo é tudo Viu Estou vendo é tudo Bom que ela gosta de moda E também Mandar um abraço aqui As pessoas que nos prestigiam Tanto aqui por televisão Que também nos acompanham Por rádio Ou as pessoas que por rádio Nos acompanham aqui por televisão Grande abraço a todos Muito obrigado Pelo carinho da audiência Também Aos amigos Internautas Que através do nosso site A gente correndo esse mundão De meu Deus Obrigado Obrigado Mesmo Chama a atenção Dos presidentes De sindicatos rurais Aos prefeitos Contratantes Quem quiser contratar Tony Xavier Vamos mais uma vez 65 9213 5454 Bacana Facinho 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 9213 5454 Facebook no rodapé aqui Tony Xavier Vamos ouvir mais uma companheiro Vamos ouvir uma moda Vamos lá Vamos ouvir o que Aliás Então nós vamos beber uma água já Vamos beber uma aguinha Mas a gente vai ouvindo música Vamos ouvir o que Vamos de camarote Ah Uma música mais universitária Fique à vontade amigão Vamos lá É nosso Voltamos já Sai do céu Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nessa história Jogou nessa história no poço sem fundo Destrui o sonho que o dia eu sonhei Quer saber Quer saber Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando ciróque Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando ciróque Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender com amor Não é brincadeira Onde chave é? Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nessa história no poço sem fundo Destrui o sonho que o dia eu sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando ciróque Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando ciróque Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender com amor Não é brincadeira Camarote Voltamos já Da noite para o dia Tive que assumir a frente dos negócios da família É Adelaide A gente tem que estar preparado pra tudo nesta vida Mais de 50 mil pessoas por ano Se qualificam nos treinamentos do Senar Mato Grosso Participamos do programa de sucessão familiar do Senar E meus filhos não vão passar pelo que passei O conhecimento produz mais do que histórias Traz segurança Procure o sindicato rural do seu município E transforme a sua vida Senar MT É uma instituição do sistema FAMATO Senar A Eventual Uniformes Confeccionando uniformes para frigoríficos Fazendas, construtoras, social e empresas em geral Há vários anos no mercado Atendendo Cuiabá e toda a região Sempre com muita transparência e credibilidade Eventual Uniformes Rua Sebastião Ramos, número duzentos e oitenta e um Bairro Jardim Paula, Várzea Grande Telefone três meia oito quatro noventa trinta e nove Eventual Uniformes Tudo para a sua empresa vestir bem Astramix Supermercado Atendimento especializado para você cliente se sentir em casa Sessão de frutas e verduras, padaria, açougue, bebidas Além de produtos com preços justos e de excelente qualidade Astramix Supermercado Avenida Ipiranga, número oitocentos e setenta e oito Bairro Goiabeiras, Cuiabá Telefone trinta e cinquenta e dois vinte e cinco setenta Astramix Supermercado Astramix Supermercado Casa do Ginete Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas Artigos para montarias e acessões em geral Casa do Ginete Avenida Tenente Coronel Duarte duzentos e cinquenta e seis Centro de Cuiabá Telefone três três dois dois quatro oito meia oito Três três dois dois quatro oito meia oito Casa do Ginete Tem um povo que parece que já nasce Com uma ginga, um jeito, uma graça Tem o sol no sorriso, fé e devoção E pega fogo quando mostra sua raça Todos querem imitar essa gente Sabor, beleza e tradição Mas tentar não adianta Só sendo dessa terra pra ser campeão Eu, eu, tem que ser brasileiro Eu, eu, tem que ser brasileiro Toda vez que você acordar Agradeça ser desse povo Campeão, único e sempre igual Ser brasileiro é mais gostoso Eu, eu, tem que ser brasileiro Café brasileiro É mais gostoso Eu não perco uma balada sertaneja E pra todo lugar que eu vou O meu pra lana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota Cinturão e o pra lana na cabeça Eu vou comer o pra lana pra todo lugar Pra rave, pra micareta, pro pagode Hoje em dia, pode tudo E é por tudo isso E mais um pouco Que eu também uso pra lana Pra lana, pra quem tem história Praticidade, água pura e economia Casa dos Filtros Filtros, bebedouros e purificadores de água Indispensáveis no seu ambiente Casa dos Filtros Água filtrada, qualidade de vida Rua Miranda Reis com General Melo Fone 3055-3838 É isso aí, estamos de volta Rapidinho, intervalo comercial Muito obrigado a você pela sua companhia Eu quero ainda a sua audiência Aqui conosco todos os sábados Pela TV Mato Grosso, canal 27 E com as nossas reapresentações Aos domingos pela TV Assembleia Canal 30, aberto Canal 16, TV Cabo Sim Agradecer Como eu eventualmente sempre faço Ao tio Zé e a Tianara Que disponibiliza aqui A residência deles Pra gente estar gravando O nosso programa Nos deixando à vontade Sempre Apesar que eu sou de casa Né, sou suspeito de falar Mas sempre os nossos convidados também Ficar bem à vontade Pra gente estar gravando aqui O nosso programa Café Caipira E lembrando vocês que De segunda a sexta-feira Das quatro às seis e meia da manhã A gente por rádio Defendendo a verdadeira Música verde e amarela A música raiz A música sertaneja Com a sua participação Ligando pra pedir música Pra mandar abraço Participando ao vivo Interagindo conosco Pelas nossas redes sociais Muito obrigado a cada um de vocês Mesmo que nos acompanha Tanto por lá Por rádio Quanto por televisão Também Eu vou aproveitar também Eu mando um abraço A direção da Mega 95 César Flashback Ao Beto Ao Ivan Aqui por televisão No caso Pela TV Mato Grosso Canal 27 O Márcio Leandro Um grande abraço E também lá pela TV Assembleia A toda diretoria A mesa diretora Da Assembleia Legislativa E também A superintendência da TV Um grande abraço Nosso amigo Vanderlei Que foi o responsável De a gente estar junto Essa parceria Tá bom A gente acabou deixando Passar batida Aqui Um telefone de contato Mas desde o princípio Do programa Na hora que você passar O seu telefone Já vai estar no rodapé Né? Já Quem está nos assistindo Já acompanhou Além do telefone de contato Que é o seu Vai rolar uma pentada Uma música bem pra cima Antes de você tocar mais Essa Quantas composições No caso Músicas inéditas Tem aqui São 12 no caso Três minha E o restante É a gravação Legal Bacana Vamos ouvir sim Vamos lá Vamos lá Segura sim Música Vai rolar uma pentada De Tom Xavier Vamos lá Em breve É Tom Xavier Festa lá em casa Não vou mais vacilar Vou pegar as novinhas E vou beijar, beijar O trem tá bom Não saio mais daqui Eu vou zoar Eu vou curtir Eu vou beber, cair Romance que nada Eu quero beijar na boca Eu vou pegar você E vou te deixar louca Iê, iê, iê Arrocha e vai Trás-me na bola em casa Toda assanhada Borla uma pentada Borla uma pentada Pese pra tomar banho E usa minha toalha Borla uma pentada Borla uma pentada Não quero nem saber Se eu tenho namorada Borla uma pentada Borla uma pentada Porque Açanhada Gatinha assanhada Borla uma pentada Borla uma pentada Açanhada Gatinha assanhada Borla uma pentada Borla uma pentada Festa lá em casa Não vou mais vacilar Vou pegar as novinhas E vou beijar, beijar O trem tá bom Não saio mais daqui Eu vou zoar Eu vou curtir Eu vou beber, cair Romance que nada Eu quero beijar na boca Eu vou pegar você E vou te deixar louca E o que? Iê, iê, iê Arrocha e vai Trás-me na bola em casa Toda assanhada Borla uma pentada Borla uma pentada Fez pra tomar banho E usa minha toalha Borla uma pentada Borla uma pentada Não quero nem saber Se eu tenho namorada Borla uma pentada Borla uma pentada Açanhada Gatinha assanhada Borla uma pentada Borla uma pentada Açanhada Gatinha assanhada Borla uma pentada Borla uma pentada Música de Tone Xavier Borla uma pentada Borla uma pentada Viu minha participação especial aqui Ele não aguenta Ele foge Se eu já deve jogar uma fumaça da ninja Ele fugir pela cozinha Não é possível Passou um branquinho aqui Branquinho você vai olhar com ele E acha que é colo Sai pra lá rapaz Bacana, legal Tá bem Deixa a terceira música sua Pra gente encerrar o programa Beleza? Pode ser? Tá certo Vamos frisar mais uma vez Se tem fone de contato É... 659213 5454 O WhatsApp também O WhatsApp 9213 5454 5454 E também o 99615122 Vamos ver se eu errei Não, não errei não 61 Armoção feijão Bom hein 99615122 Fala com o Alexandre Isso O que você tá analisando aí? Hã? Hã? 59? É 59 É 59 Verdade Rapaz Obrigado Viu 5922 99615922 Obrigado Hã? Pra produção ali Como é que é o nome? Meu amigo William 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 Valeu A produção É acompanhando A assessoria Obrigado mesmo Viu É passando batida Aqui 99615922 Falar com o Alexandre Muito bem Quem quiser contratar Lembrando que o Tony Xavier Faz o trabalho com Se for possível levar a banda A pessoa Do jeito que pedir o freguete Do jeito que pedir Se for voz de um safoneiro Vai Se for com o baixista O carro nista Vai com a banda também Te pedir sorteio de casado Vamos ver mais uma então? Vamos ver o que? Vamos fazer uma moda Que é apaixonada aqui? Fique à vontade Vamos lá Tá em casa Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja O seu passado Mais que uma página Que foi Do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tô na mesa do bar Bebendo Bebendo e chorando Já são seis da manhã E o boteco fechando E o garçom já pediu Pra eu pagar a comanda Não tem saideira Acho que você não tinha A gente soube As coisas de sucesso Estou pescai da metade E é por isso que eu bebo, pra anestesiar esse meu coração E dessa vez foi tira e queda, foi uma queda ligeira Se essa saudade fosse passageira, a dor não ia durar tanto tempo Se quiser saber, por que é que eu bebo, é por alguém que não merece o meu amor Você vem aqui participar conosco, né? Fique à vontade, não tenha vergonha Vergonha é roubar e não dá conta de levar, né, João? Então pode estar acessando aí, através do nosso site, pelas nossas redes sociais Ou até mesmo entrar em contato com a gente Por mais que a gente conheça muitas pessoas A gente busque, né, pessoas na memória E buscando pelas redes sociais, enfim A oportunidade pra gente estar aqui disponibilizando pra quem quer se apresentar Mas estão entrando em contato com a gente também E sempre aproveito pra chamar atenção comercialmente também Aos profissionais liberais Aos pequenos, médios, grandes empresários Que estão divulgando e agregando a tua marca, o teu serviço Ao nosso programa Café Caipira É muito fácil, muito simples Através do nosso telefone comercial Que é o 6592014380 6592014380 Ou através do nosso e-mail Comercial Arroba Programa Café Caipira .com.br Comercial Arroba Programa Café Caipira .com.br Ou até mesmo pelo nosso site www.programacafecaipira.com.br Você pode estar agregando aí Através do nosso programa de rádio Aqui por televisão Especialmente no sábado já No domingo não veiculamos comerciais Até mesmo Porque a TV Assembleia Legislativa Não veicula-se comercial Por ser uma TV institucional Mas pelo nosso site também A gente pode estar disponibilizando aí Banners comerciais Enfim Várias formas de você estar somando conosco Eu estou aqui com o meu amigo Tony Xavier Vamos beber mais uma aguinha, irmão? Vamos sim Vamos lá A gente vai ouvindo música Vamos ouvir o que é Vamos fazer uma moda aqui Mas vamos fazer mais uma vez Se é fone de contato 65 9213 5454 9213 5454 E 9961 5922 Não esqueça nunca mais agora 9961 5922 Vamos lá Vamos ouvindo moda então Vamos lá Segura-se Estamos já Se tudo fosse fácil Eu me jogaria nos seus braços Me afogaria nos seus beijos Me entregaria de bandeja pra você Se tudo fosse fácil Mandaria a saudade embora Estaria te odiando agora Estaria te odiando agora Como se fosse fácil apagar você De mim Saudade eu tenho toda hora E você me vem na memória Eu penso 24 horas Sem você eu tô sem tempo pra me esquecer Saudade eu tenho toda hora E você me vem na memória Eu penso 24 horas Sem você eu tô sem tempo pra me esquecer Mas se tiver que me deixar Vai deixando devagar Deixa eu me acostumar Com a tua ausência Se tudo fosse fácil Eu me jogaria nos seus braços Me afogaria nos seus beijos Me entregaria de bandeja pra você Se tudo fosse fácil Mandaria a saudade embora Estaria te odiando agora Como se fosse fácil apagar você De mim Saudade eu tenho toda hora E você me vem na memória Eu penso 24 horas Sem você eu tô sem tempo pra me esquecer Saudade eu tenho toda hora E você me vem na memória Eu penso 24 horas Sem você eu tô sem tempo pra me esquecer Mas se tiver que me deixar Vai deixando devagar Deixa eu me acostumar Com a tua ausência Se tudo fosse fácil Voltamos já Se ainda não Astramix Supermercado Atendimento especializado Para você cliente Se sentir em casa Sessão de frutas e verduras Padaria, açougue, bebidas Além de produtos Com preços justos E de excelente qualidade Astramix Supermercado Avenida Ipiranga Número oitocentos e setenta e oito Bairro Goiabeiras Cuiabá Telefone trinta cinquenta e dois Vinte e cinco setenta Astramix Supermercado Praticidade Água pura e economia Casa dos Filtros Filtros, bebedouros E purificadores de água Indispensáveis no seu ambiente Casa dos Filtros Água filtrada Qualidade de vida Rua Miranda Reis Com General Melo Fone trinta cinquenta e cinco Trinta e oito Trinta e oito Eu não perco uma balada sertaneja E pra todo lugar que eu vou Meu Bralana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor Do que você chegar numa festa de bota Cinturão E o Pralana na cabeça Eu vou comer o Pralana Pra todo lugar Pra rei Pra micareta Pro pagode Hoje em dia Pode tudo E é por tudo isso E mais um pouco Que eu também uso o Pralana Pralana Pra quem tem história Casa do Ginete Você e mais de cinquenta mil pessoas Fazendas Fazendas Construtoras Social e empresas em geral Há vários anos no mercado Atendendo Cuiabá e toda a região Sempre com muita transparência e credibilidade Eventual Uniformes Rua Sebastião Ramos Número duzentos e oitenta e um Bairro Jardim Paula Várzea Grande Telefone Três meia oito quatro Noventa trinta e nove Eventual Uniformes Tudo para a sua empresa Vestir bem Tem um povo que parece que já nasce Com uma ginga, um jeito, uma graça Tem o sol no sorriso, fé e devoção E pega fogo quando mostra a sua raça Todos querem imitar essa gente Sabor, beleza e tradição Mas tentar não adianta Só sendo dessa terra pra ser campeão Eu, eu, vem que ser brasileiro Eu, eu, vem que ser brasileiro Toda vez que você acordar Agradeça ser desse povo Campeão, único e sempre igual Ser brasileiro é mais gostoso Eu, eu, vem que ser brasileiro Café brasileiro É mais gostoso É isso aí, estamos de volta rapidamente Nosso intervalo comercial Muito obrigado a você pela sua companhia O carinho da sua audiência Aqui conosco Nosso programa Café Caipira Todos os sábados Das oito às nove horas da manhã Com as nossas reapresentações Aos domingos pela TV Assembleia Canal 30, aberto Canal 16 TV Cabocinho também Das oito às nove horas da manhã Bom, já estou bem relaxado aqui Estou tranquilão Agora já, né, melhorou um pouco o calor Mais um pouquinho Está menos abafado É bem menos É bem menos Verdade E aproveitar e chamar a sua atenção Para estar aí conhecendo a nossa história O nosso trabalho Acesse o nosso site www.programacafecaipira.com.br Por lá você acompanha sempre o nosso programa de rádio ao vivo A gente pela Mega das quatro horas e seis e meia da manhã E aqui por televisão Os sábados Né, que é o TV Mato Grosso Como eu disse aqui Domingo pela TV Assembleia Pelo nosso site Você revê Fique à vontade para estar revendo Os nossos programas de televisão Que temos lá Disponibilizados Desde o princípio de tudo Até o mais recente E esse aqui não será diferente Estará disponibilizado também Lá pelo nosso site Vamos frisar mais uma vez Quem quiser contratar Prefeitos Os presidentes de sindicatos rurais Promotores de eventos Se você quer fazer seu evento particular também Pode estar entrando em contato O meu amigo Tony Xavier É o 65 A melhor São os telefones 65 9213 5454 9213 5454 Ou pelo 99615922 Alexandre Vamos ver mais uma companheiro Vamos lá Vamos lá Segura assim Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil Mas dois lados os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim A última voz é que o DJ tocou A piora era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou Eu sei que tá difícil E se me perguntar E se me perguntar Conceito do isso É que eu também passei Por esses nós bucados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Sei que seu coração gritou por mim A última voz é que o DJ tocou Pra piora era aquela que a gente dançava A saudade bateu A saudade bateu e você chorou Eu sei que tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses nós bucados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Tcham Aô, moda boa demais Deixa eu mandar um abraço aqui Que eu tava passando batido Aliás, a gente A gente faz parte de um grupo de WhatsApp Né, seu Tony Xavier? Isso, verdade Pega fogo cabaré Eu vou separar o vídeo Vou mandar pro grupo Só pra ver o que que acontece Abraço a galera lá Me colocaram ali por um acaso Nem sei quem Nem lembro quem foi Que me colocou naquele grupo Tamo lá Tamo junto O negócio é fazer o barulho Aquele grupo tá igual aquela música, né O que acontece na balada Fica na balada O que acontece no grupo Fica no grupo Morre ali Alaiá, né Então um beijão pra Pra as meninas lá E um abraço pros rapazes, né Com certeza O grupo pega fogo cabaré Ou separar Realmente eu vou separar o vídeo Mandar um abraço Aí pra você Aliás, vou tirar a foto depois aqui E mandar Mandar a guarinha, né É, mandar a guarinha pra galera lá Né, aí Curtindo a programação, né Aí Que com certeza Vão tá curtindo aí Né, né Nosso programa Com certeza Um abraço aí A todos os amigos Que sempre nos acompanham Por toda a Baixada Cuiabana Aos amigos internautas Sítios, chacras, fazendas Comunidades Manda um abraço lá em Chapada Dos Guimarães Meu amigo Cacalo Bencardini Grande Cacalo E ao Juca Branca Azita Ao Daniel Veleiro Luciano Correia A todos os munícipes Em Chapada Dos Guimarães Aos brigadistas, né Que fica ali na região do Rio Mutuca Que a guarinha começa a trabalhar Com força, né Que agora começa a seca Começa fogo pra todo lado Aí o povo Tem que descer o braço Pra apagar, né As chamas Então um abraço Nosso respeito aí Esse pessoal Que trabalha Trabalha muito Na época Dos fogos Dos fogueteiros Na Chapada Geralmente Jogia bastante Aquela região ali E os brigadistas Sempre nos acompanham Por rádio Então um abraço Muito respeitoso Aí galera Valeu mesmo Obrigado pelo carinho Da audiência Viu? Pronto Xavier Lembrou de mandar um abraço Pra mais alguém Se não Já viu, né Verdade Mandar um abraço Pra todos os amigos, né Pra toda a galera Pra toda a minha família Mandar um abraço Homem de pai, de mãe Pode falar, irmão Que tarde boa Mandar um abraço Pra toda a galera Mandar um abraço Pra minha filha, né Minha filha Giovana 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 Gabriela Quantos anos? Tem seis anos Ah, seis aninhos Bacana Mandar um abraço pra ela Legal Vai estar em casa Assistindo o papai Com certeza Certeza, né Vai estar lá na casa dela O camarote Prime Bom demais É verdade É a família da gente Ela tá com certeza Na fileira Da primeira fileira Assistindo mais Dar um abraço pra ela Mandar um abraço Pro meu amigo produtor Meu amigo Willian Meu amigo empresário Alexandre Aí vendo os projetos Pra gente aí Um abraço pra todos os amigos, né Um abraço pro meu amigo Grilo também Tá marcando presença Bom demais É É nóis, né Grilo É nóis Vida louca Vamos ver mais um então, Antônio Vamos lá Vamos lá Três, quatro Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado E quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que faço Aô mulher, volta pra casa Um copo de cerveja Bruçado sobre a mesa O copo era minha companhia Garçom, desce mais uma Corre de espuma Eu vou beber até raiar o dia Desculpe, meus amigos Estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci Nessa mesa eu a perdi E hoje chora a falta desse amor Aqui a conheci Nessa mesa eu a... E hoje chora a falta desse amor Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cair na mesa o seu retrato Veja, amigo, esse rosto É razão do meu desgosto É a moça dessa foto Três por quatro Gilberto Gilmar Essa música toca muito Nosso programa de rádio Bom, Tony, acabou Se que era doce Olha, quero agradecer A sua presença Obrigado, viu Pela sua presença Desejo muita sorte Sucesso pra você E quem quiser contratar Tony Xavier A gente faz um programa Bem aqui A gente faz bem Arroz com feijão Voz e violão Mas com banda Sem banda Com equipe completa A cenária Enfim Eu gosto do freguês Quem quiser contratar Tony Xavier E tá adquirindo também Não gosto da gente Tá falar também Apesar que Sempre ajuda, né Toda ajuda é muito bem-vinda Quem quiser também adquirir o CD Tony Xavier Acústico no Boteco 65 9213 9213 5454 9213 5454 E o número 99615922 Falar com o Alexandre Trabalho bacana Três músicas inéditas A gente vai Encerrar o programa já Né Com uma música A terceira música Sua de composição, né E as demais Regravações Não tem como não fazer Música de Boteco Sem tocar Música de Boteco Né Teria muita lógica Eu quero agradecer A sua presença Espero que você tenha Ficado Bem à vontade Bem em casa Né E desejo sucesso Pra você, irmão Essa longa estrada Desses anos todos Que você trabalha Aí com a música Na noite E que essa oportunidade Que a gente teve Que não demore mais Dois, três anos Pra que você retorne, né Verdade Quero mandar Eu quero Quero agradecer A você pelo convite Imagina Obrigado aí Pelo convite Eu que agradeço, irmão Espero estar voltando aqui Sim E eu fiquei bem à vontade, né A gente até brincou aqui Claro Mas, obrigado E obrigado a galera de casa também, né Tamo junto aí E depois vai estar disponibilizado O material, viu Vai estar no nosso canal No YouTube Nosso site Quem quiser acessar No YouTube E acessar justamente E pra divulgação do trabalho O Tony Xavier também Vai ficar à disposição Beleza? Verdade Pessoal, muito obrigado, né Gente, ó Acabou o Esquilar Doce Infelizmente o nosso tempo Acabou mesmo E, claro Fica aqui o nosso abraço Muito obrigado A cada um de vocês Pelo carinho Da sua tão amável audiência Semana que vem Aqui por televisão Aos sábados Pela TV Mato Grosso Canal 27 Com as nossas reapresentações Aos domingos Pela TV Assembleia Canal 30 Aberto Canal 16 TV Cabocin E segunda-feira Lá pela Mega FM Das quatro Às seis e meia da manhã De segunda a sexta-feira Sempre ao vivo Dia santo Feriado No skate No chinelo No clube de grau de sal Tamo lá Firme e forte No pé do Eito Graças a Deus Fazendo o que a gente gosta O que a gente ama E pra quem nos acompanha Também O nosso carinho Nosso respeito Muito obrigado mesmo Pela sua companhia E audiência Conheça a nossa história O nosso trabalho Acesse o nosso site www.programacafecaipira.com.br Pelas nossas redes sociais Twitter, Facebook Instagram, Skype Pesquisando o programa Café Caipira Sejam todos Muito bem-vindos Mesmo Simbora Ouvindo a sua Vamos lá Vamos lá Vamos ver uma compreensão minha E do meu amigo Vinicena Vambora Faz muito tempo Que eu tô solteiro E eu não pego Nem poeira Não tô pegando Nem as baladeiras Fintando-se de que Vou pra balada A noite me espera Pra beber, curtir Farria Eu não vou mais vacilar Vou pegar a primeira Que passar Vem de mim assim que é bom Tô pagando só xandom Que a balada é de primeira Vamos beber a noite inteira Vem de mim assim que é bom Tô pagando só xandom Que a balada é de primeira Vamos beber a noite inteira Há muito tempo que eu tô solteiro Eu não pego nem poeira Não tô pegando nem as baladeiras Então decidi que vou pra balada A noite me espera Pra beber, curtir Pra beber, curtir Farria Eu não vou mais vacilar Vou pegar a primeira Que passar Vem de mim assim que é bom Tô pagando só xandom Que a balada é de primeira Vamos beber a noite inteira Vem de mim assim que é bom Tô pagando só xandom Que a balada é de primeira Vamos beber a noite inteira Noite inteira Valeu gente, um abraço Tchau, tchau Programa Café Caipira Oferecimento Pra lana chapéus www.pralana.com.br Café brasileiro É mais gostoso Tchau Tchau